Queda forte nas ações da Amy Dias Branco assustou bastante investidor que tem as ações dela e viu aí o patrimônio dar uma derretida. Então vou trazer aqui o resultado do quarto trimestre de 2022, dar uma olhada em alguns pontos importantes e falar o que eu estou fazendo com ações da Amy Dias Branco. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, meu nome é Thiago, sou educador financeiro formado pelo EFINC e estou aqui para te ajudar a investir melhor do seu dinheiro. Direto ao ponto, vamos aqui no gráfico ver o que aconteceu com a cotação das ações da Amy Dias Branco. Está aqui, queda muito forte de R$31,00 para R$23,00, só que se a gente pegar um pouquinho mais adiante, esse tamanho de queda, estamos falando aí já de uma queda de 48% na cotação. Mas isso é uma queda exagerada do mercado ou ela perdeu o fundamento? Vamos para o release de resultado do quarto trimestre de 2022. Então está aqui, está lá no site da Amy Dias, vou passar essa parte de mensagem, vamos dar uma olhada em alguns números. Primeira coisa que a gente vê aqui, deixa eu pegar uma canetinha para ficar melhor. Está aqui, o que ela coloca? Receita líquida de R$10 bilhões, atinge receita líquida de R$10 bilhões, 29% maior que 2021, com ganho de market share em biscoito, massa e farinha de trigo. E o EBITDA cresce 31% e chega a R$900 milhões. Um princípio muito bom. Então no ano, o crescimento da receita foi triunfo do aumento do preço médio e dos volumes respectivamente, 28% e 0,9%. Então o que acontece aqui nessa primeira mensagem? Ela repassou o preço dos insumos, que aumentou muito, trigo principalmente, que é um insumo caro dela, é o principal insumo dela, e o trigo é cotado com modos, cotado em dólar internacional, e ele subiu muito. Ela repassou esse custo para frente. Por quê? O aumento mesmo de venda não foi quase nada, foi 0,9%. Então ela basicamente vendeu a mesma coisa, só que subiu a receita com repasse de custo para o consumidor final. Então no quarto trimestre a receita líquida foi 27% maior do que no mesmo trimestre do ano passado, e um preço médio 27% mais caro e volume estável, tá vendo? Então o volume de venda é o mesmo, ela praticamente não vendeu nada a mais. Está aqui no gráfico, dá para ficar bem claro, né? Então a receita está aqui, o volume de venda até trimestre a trimestre acabou caindo um pouco, e mais ou menos estável ano a ano, e o preço médio pode ver que subiu bastante em 2021 para 2022. Então ela coloca um dado importante, encerrou 2022 com maior participação no mercado em biscoito, massa e farinha de trigo. Está aqui, tanto em valor quanto em volume, 29%, aqui a gente está falando de biscoito, em valor, 32% em volume, 30% em valor e massa, 31% em volume, farinha 12% em valor e 10,8% em volume. Então ela aumentou o market share em todas as áreas aqui. Despesa administrativa, ela conseguiu diminuir um pouco também, ano a ano, né? E do trimestre acabou subindo, deixa eu ver aqui, do terceiro para o quarto subiu, mas se pegar ano a ano, ela diminuiu a despesa aí de 21% para 20,1%. Aqui está explicando a relação a custo, a elevação do preço do trigo e óleo de palma a partir de fevereiro de 2022, fruto da guerra entre Rússia e Ucrânia, impactou negativamente os resultados, com aproximadamente quatro meses de estoque de insumo, aqui inclui parte de segurança, a parte do seguro dela, o RED, a elevação descrita assim impactou o nosso resultado mais fortemente no quarto trimestre de 2022, como demonstrado nos gráficos abaixo. Então está aqui, tanto o trigo, o óleo de palma, ela teve esse impacto no custo aqui, bastante, né? Estão subindo bastante aqui. Então no ano, o custo médio do trigo, no estoque da Medias Blanco, cresceu 34% em relação a 2021. E se pegar do trimestre, do quarto trimestre para o quarto trimestre de 2021, o aumento foi de 41%, então é bastante coisa. O EBITDA foi de 31,7%, maior no ano anterior com margens estáveis. No quarto trimestre de 2022, verso o quarto trimestre de 2021, o EBITDA retraiu em 33%, com margem de 4,4%, no comparativo do terceiro trimestre, a retração foi de 63%. Então o gráfico, eu gosto de olhar no gráfico aqui, mostra bem isso, ó, EBITDA e a margem EBITDA, olha como ele cai do terceiro trimestre para o quarto, de 333% para 121%. Ano a ano, acabou que o EBITDA subiu e a margem ficou praticamente estável, subiu 0,1% só. Mas se você pegar trimestre a trimestre, caiu de 11,2% para 4,4% de margem. Aqui ela coloca em relação ao dividendo, fevereiro de 2023, divulgou o calendário, onde vai ter lá, primeiro trimestre de 2023, segundo, terceiro e quarto, as datas bases, 17 de 3, 6, 9 e 12, com aqui as datas ex, data do pagamento, março, junho, setembro e dezembro, valor bruto por ação. São imputados dividendos mínimos obrigatórios e farão parte do percentual alvo, de 60% do lucro ajustado a ser distribuído relativo ao exercício social de 2023. Isso aqui parece ser uma coisa muito boa, mas vou mostrar aqui, não sei se foi a melhor decisão, essa distribuição de dividendo, uma vez que ela teve que tomar mais dívida no mercado. Então aqui o resumo, vou pegar 2021 para 2022, a receita aumentou, volume de venda praticamente estável, o volume de venda de biscoito, 0,2, massa caiu e market share, aqui ficou 0, market share de massa aumentou 0,5 ponto, e o lucro líquido, ele caiu 4,6%, mas mesmo assim vamos lembrar que é uma empresa que está dando um lucro líquido de 481 milhões de reais, o EBITDA que é a geração de caixa subiu 31,7%, ok, está em 900 milhões de reais de EBITDA, com uma margem aí de 8,9%, tá? O caixa, caixa, dívida líquida, ele está negativo em 1 milhão e meio, 1 bilhão e meio, né? Aqui está em milhões, então é 1 bilhão e meio, dívida líquida sobre o EBITDA em 1,8 vezes. Ainda é uma dívida controlada, mas a M Dias Branco, ela tinha um caixa positivo até um tempo atrás, e aí ela passa a ter um caixa negativo para poder distribuir dividendo, não sei se essa é uma boa alternativa, por quê? Estamos com juros altos para caramba, então você tomar dívida para distribuir dividendo, não sei se é a melhor decisão. Bom, aqui só mostrar a questão do market share, a M Dias ela é a gigante do setor, embora o setor pequeno, vamos falar assim, ela é a maior do setor e é uma empresa pequena, ela está aí com 32% do mercado, a segunda empresa, a empresa A, tem 8% do mercado, isso aqui em biscoito e também massa, 31%, e a empresa, aqui ele coloca a empresa F, 12%, então é bastante diferença para o segundo colocado. Bom, na M Dias Branco, eu peguei aqui no site Investidor 10, acho que ficou mais fácil de ver, uma coisa que me incomoda nela, é isso aqui, a margem líquida dela é bem baixa, 4,76%, e ela é uma margem líquida historicamente baixa, ela vem, vamos falar a maior margem, lá atrás era 15,59%, mas faz tempo que essa margem vem caindo, e hoje 4,76%. Tem uma margem EBIT da baixa, de 8,89%, margem bruta dela, 28%, por ser margem bruta, também acho uma margem baixa, e isso já me incomodava. Um preço sobre lucro de R$17,00, que não é muita coisa, mas também não é o mais barato assim, está R$17,00 agora que caiu bastante, estava um pouco mais, pagando um dividend yield de 0,84% só. Mesmo eu falando que sou contra ela ter pago, sendo que ela teve que pegar dívida para poder pagar, o 0,84% por uma empresa com uma margem baixa e um PL teoricamente elevado, eu acho que não fecha muito a conta isso aqui, então isso aqui já me incomodava. Ah, e esses dois outros itens aqui, o ROIC 7,18%, o ROIC de 5,07%, é um retorno sobre patrimônio líquido e sobre capital investido, bem baixo, se a gente for parar para analisar. Então, embora dá para ver que o problema da M-Dias é externo, que é o custo do insumo, não é um problema de desgovernança, nada disso, a governança dela é belezinha, não tem o que falar, mas ela tem um outro problema também, que é quando a gente pega aquelas 5 forças de Porter, a força número 5 que é em relação a concorrente ou produto substituto, a M-Dias branca sofre muito com o produto substituto. Só para você entender, concorrente, eu tenho uma pizzaria, monta uma pizzaria do lado, é um concorrente, tem uma pizzaria e monta uma pastelaria, não é um concorrente, mas é um produto substituto. Ah, não quero comer pizza, vou comer pastel, vai matar a fome do mesmo jeito, substitui. E a M-Dias branco, ela tem muito isso, porque como a inflação bateu alto, depois da crise, inflação, o poder de compra do brasileiro caindo bastante, tem 70%, se não me engano, as famílias brasileiras estão endividadas. Então, a pessoa vai no mercado, ela pode substituir a massa ali, por uma massa mais barata, ou por um arroz, se ela deixa de comer massa, pega o biscoito, por lá, não, não vai comer biscoito, não vai comer o piraquê, vai comer outra coisa mais barata, pega um pão que rende mais. Então, ela sofre essa questão do produto substituto. Por isso que a gente vê lá que a venda dela não aumentou, então é até perigoso, né, cair a venda, ela foi competente em segurar no nível de venda. Então, essa quinta força de Porter, que é a questão em relação ao produto substituto, a M-Dias branco também sofre com isso. Tá, beleza, e o que eu estou fazendo com as ações M-Dias branco? Então, assim, se você não me segue no Instagram, eu vou falar pra seguir, porque em novembro do ano passado, eu vendi as minhas ações da M-Dias branco, eu zerei posição e falei ao vivo no Instagram na época. Ah, adivinhei que ela ia cair agora? Não, não adivinhei não. Na época eu expliquei o seguinte, eu não achei que ela tinha perdido o fundamento, não era isso. Mas, eu estou com alguns negócios fora da bolsa, e eu estava precisando reforçar alguns negócios fora da bolsa, e eu vinha olhando algumas ações minhas, e vinha qual que, por exemplo, não estava fazendo tanto sentido mais, ou se eu fosse comprar naquela época, eu compraria todas elas, e eu olhei cada ação. E a M-Dias, pelos motivos que eu mostrei de margem, de a questão da inflação que estava batendo, a M-Dias era uma empresa que das que eu tinha, eu achava que fazia menos sentido continuar. Então, eu estava perdendo de colocar mais dinheiro num negócio que eu tenho fora da bolsa, tenho outros negócios que eu estou querendo reforçar, e aí eu decidi zerar a posição, vamos falar que eu dei uma sorte aí, foi dentro de uma análise, análise simples que eu faço no meu filtro, mas acabei vendendo na época, eu marquei aqui, foi dia 11 do 11 de 2022 a 3904. Então, assim, vamos falar que deu uma sorte de analisar certo, e acabar vendendo, eu tinha aí por volta de, acho que não me lembro, 7, 8 mil reais em M-Dias branco, não era uma coisa absurda, mas também não é um valor tão pequeno assim, tá? Então, pelo menos pra mim. E acabei vendendo a 39 reais, hoje ela está batendo aí 22, a gente viu, né? Foi uma queda bem forte. Então, foi acertada a minha decisão de sair de M-Dias no final do ano passado. Em termos de fundamento, acho que ela não mudou, ela é isso mesmo. Então, se eu tivesse as ações ainda, provavelmente eu não iria vender agora, né? Não faria sentido ficar com ela até agora e agora vender. Eu não vejo perda de fundamento. De repente, se eu tivesse, e ela tivesse pra trazer minha carteira, talvez realmente aportaria mais, talvez, acredito que sim, né? Porque eu não vejo uma mudança de fundamento. Só é consequência do que ela é mesmo, tá? E é isso. Então, se você tem ações, veja se está... Primeiro, se está incomodando muito, veja se não está acima do que você poderia ter, tanto na empresa, quanto nas ações como um todo, pra não ficar aí com dor de cabeça, ficar perdendo sono, tá? E, por último, te convidar pra um evento que eu vou fazer dia 7, 8, 9 e 10 de maio. Vai ser às 8 horas da noite. Um evento gratuito. Vou chamar de Descomplicando o Primeiro Milhão, que é onde eu vou fazer 4 aulas aí, magníficas, 4 aulas, pra realmente entrar na cabeça a visão de investidor e um plano prático aí pra atingir o primeiro milhão. Beleza? Pra participar, basta se inscrever aqui, é gratuito, mas tem que estar inscrito que ela não vai ser aberta aqui no YouTube. Vai ter que cadastrar pra garantir a vaga. Beleza? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever, pra poder receber mais conteúdo aí, assim que ele for pro ar. Vou ficando por aqui. Valeu!